Vamos lá, então, turma. Vamos pegar a pochila na página 34. Nós vamos voltar lá para essas questões, que tem uma perguntinha que eu acho que vai ser muito válido para a gente começar a debater antes de irmos para a leitura do texto. Vocês já fizeram essa atividade, já faz um tempinho. E nós guardamos ela aí para hoje, ok? Então, eu gostaria da participação efetiva de vocês, tá? E aquilo que eu falei com vocês. Vai ser muito importante essa participação com vocês falando aqui no microfone, tá? Porque a ideia é debater. Exatamente, Davi, na página 34, tá? Vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês, que aí fica mais fácil para vocês se encontrarem comigo. Vamos lá, então. Então, essa unidade, ela fala do clima da Terra, a dinâmica e a previsão. Falar de clima, falar de como esse clima, ele é conceituado, né? A dinâmica do clima, a previsão, né? Previsão de tempo e tudo mais. É uma área bem ligada à geografia, querendo ou não, né? Mas a ciência está completamente dentro desse assunto, né? Então, hoje, a nossa ideia é trabalhar mais para esse lado, tá? Para deixar um pouquinho as propriedades do clima e tudo mais, tá? A dinâmica, exatamente, do clima. Falarmos um pouquinho dos efeitos, né? Que o clima, ele vem sofrendo, principalmente pela atividade humana, tá? Essa semana, vocês farão uma atividade sobre isso, tá? É uma pesquisa e eu... Esse debate de hoje, ele vai ser muito importante para a gente estar comentando aqui, tá? Vamos lá, então. A primeira perguntinha que ele fala assim. Primeiro, ele fala, né? A dinâmica do clima na Terra depende de um equilíbrio muito delicado entre diversas variáveis, certo? Enchentes, furações, secas, nevascas, ondas de frio, de calor, que são frequentes noticiários. Quais variáveis você acha que influenciam no clima na Terra? Então, aqui, turma, são diversas variáveis, ok? Então, eu quero saber de vocês o que vocês acham que pode estar diretamente influenciando no clima. Lembrando, turma, que nós já falamos muito sobre isso. Existem fenômenos que são naturais, tá? Que ocorrem naturalmente. E fenômenos que podem estar sendo provocados, alterando aí, né? Algo que seria natural, tá? Temos que levar em consideração essas duas questões. Fala, Cristiano, pode falar para mim. Questão número 1. O que você colocou? Alô, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, aham. Tá bom, eu botei assim. Os principais fatores climáticos são a latitude, a altitude, as massas de ar, a continentalidade e a maritimidade. Isso, aí você foi em cima, né, da dinâmica do clima, não é isso? Show, tá certo isso aí. Mas, mais o quê? Vamos pensar, mais o que a gente poderia estar colocando. Deixa eu ver. Pode falar, Júlia. Fala para mim no microfone. Fica melhor quando vocês falam no microfone. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Se cortar, você avisa. Eu coloquei volume de chuvas, quantidade de água, radiação solar, poluição, no caso índice de poluição, a quantidade de vegetação e os movimentos da terra. Exatamente. Isso aí. Tá? Vamos para dois? O que mantém a temperatura da terra? O que mantém a temperatura da terra? Nós falamos muito isso lá no sétimo ano, né? E aí? Existe um fenômeno, né? Isso. O efeito estufa, junto com os raios solares, mantém a temperatura da terra. Exatamente. Efeito estufa, turma, é um fenômeno natural? Fala para mim. É um fenômeno natural, né, Maria? Gostaria de falar, Maria, aqui no microfone, explicar um pouquinho do efeito estufa. Pode falar. Ah, o efeito estufa é um fenômeno natural, só que de uns anos para cá, né, ele vem tendo que ser... A ação antrópica vem intensificando ele, isso que é perigoso. Exatamente. Aí que nós vamos chegar, né, nessas questões ligadas às ações antrópicas, tá? Não podemos desconsiderar a ação humana, não, tá, turma? Uma coisa que eu sempre trabalho em sala de aula com vocês é o seguinte... Só um minutinho, deixa eu ver aqui... A sala de aula acho que bloqueou. Pronto. Uma coisa que eu sempre trabalho em sala de aula com vocês é exatamente isso. Existem as questões que são naturais e existem as questões naturais que são intensificadas pela ação humana, tá? Existe uma discordância muito grande no ramo da ciência em relação a isso, né? Alguns acreditam que o aquecimento global é um fenômeno natural e plano, tá? Outros acreditam que o aquecimento global, ele sim é um fenômeno natural, mas que vem se intensificando, vem cada vez mais se tornando mais agressivo, né? Por conta da ação antrópica, ação desordenada, sem planejamento, um aumento abusivo da poluição, tá? Isso aí, turma, cada um tem o seu direito de achar o que deve. Mas a gente não pode também, né, esquecer das nossas responsabilidades. Não tem como falar que não há mudanças climáticas devido à questão da poluição, certo? Isso é uma coisa que a gente já discutiu muito em sala de aula e, ao meu ver, vocês têm embasamento para estar fazendo essa discussão com facilidade, tá? Então, aqui na questão 2, ela já fala exatamente isso. O que mantém a temperatura da Terra? Sim, o efeito estufa juntamente com a radiação solar, certo? Só que essa temperatura da Terra, ela vem sofrendo alterações por conta da intensificação, né, do efeito estufa que vem provocando aquecimento global, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Show! Bom, basicamente isso aí, né? Agora, turma, essa questão aqui que eu falei assim. Pessoal, a questão 3, eu gostaria que vocês pesquisassem a respeito dessa questão, que ela fala assim, como os países têm se organizado em negociações a respeito do clima? Quem pesquisou? Quem fez essa pesquisa para mim? Fala aí. Pode falar, Diúlio. Pode falar, não tem problema não. Gosto. Pode participar de mim. Tá bom. Eu coloquei assim. Existem tratados internacionais, proibições e meios mal sustentáveis. Aí, eu peguei alguns países. Os Estados Unidos, eu coloquei assim, que é o país do time dos industrializados, que não aderiu ao protocolo de Kyoto, assim, deu uma travadinha. Devem cortar suas emissões. Isso. Fala um finalzinho que você faça, que sua última frase travou. Seu argumento é de que todos os países devem cortar suas emissões. Aí, eu também coloquei da China, do Reino Unido, do Canadá e do Brasil. Mas é muito brote. Por cá, não pode falar. A China. China. O país emergente se nega a cortar suas emissões, alegando que tem direito de poluir, já que agora... Travou de novo. Ouviu? Fala. Aham. Reino Unido e Canadá. Um grande evento na COP, que é a Conferência das Partes da ONU, foi o lançamento da Powering Pest Coaliança, que consistia na eliminação do carvão. Foi liderada pelo Reino Unido e pelo Canadá. O Reino Unido se comprometeu a eliminar o carvão até 2025, enquanto o Canadá tem como prazo 2030. E o Brasil, na COP25... Travou quando começou a falar do Brasil. Rigoroso. Outro aluno que gostaria de falar... O que pesquisou... E aí? Maria? Pesquisou Maria? E aí, professora? Oi. Mas eu coloquei a mesma coisa que a Júlia. A mesma coisa. Tá. Então, a gente sabe, né, Toma, que existem, sim, alguns protocolos, alguns acordos que são feitos, né? Mas uma pergunta que eu faço a vocês. Esses acordos, esses acordos internacionais, esses protocolos, geralmente, eles são cumpridos? Fala-me aí. Por muitas vezes, não. Por muitas vezes, os países pensam cada vez mais, né, na ganância de explorar, de explorar. E preferem pagar as multas, né, e simplesmente descumprir esses acordos internacionais. só que, turma, o que vocês acham que nós estamos concluindo com tudo isso que nós estamos passando hoje em dia? A Júlia colocou ali, professora, os prazos são mais simbólicos do que cumpridos. Verdade, né? Se estipula um prazo, e por muitas vezes esses prazos são descumpridos, aumenta o prazo e assim vai. Então, a responsabilidade mesmo de se cumprir aqueles protocolos, por muitas vezes, não é cumprido, né? E acaba que vai levando isso pra frente. Só que nós estamos sofrendo consequências disso? Fala pra mim. Sim ou não? Não, Matheus. Por que não? Fala pra mim, então. Eu aqui! Tá me escutando? Tô, tô sim. Com seriedade, tá, Matheus? Mas é claro. Mas, então, vamos lá. Um dos problemas que muitos países têm, inclusive o Brasil, é a questão da política de cada um deles. E dessa política, vem o acordo internacional de cada um deles. Bem que no último congresso, a última organização das Nações Unidas, a ONU, o Brasil não foi prescrito como um país desenvolvido, e sim sim desenvolvido. E por esses fatores, nós brasileiros, não sofremos a alteração do ambiente. Pois, desde muito tempo, nós já temos a condição, nós já temos, como eu posso dizer, o prazer, o prazer não. somos especializados no assunto de não termos compatibilidade com o governo. Em outras palavras, a gente já está acostumado com o que já está acontecendo. Já estamos acostumados com muitas coisas. A corrupção, a falta de justiça, entre outras coisas. E principalmente... Matheus, olha só, acho que você está indo para um outro lado. Desculpe, eu ainda não cheguei na sede. É. Cheguei na minha sede. Importante. Então, e outra característica é a questão do acordo. Tem um exemplo? O Brasil fez um acordo com a Índia em questão de carne. Em questão de carne. mas muitos brasileiros, ainda esforçando essa carne, não conseguiram ter o salário que deveriam ter. A mesma coisa do clima. Teve esse furacão aí, agora em a pouco, o furacão bomba. E muitos acordos internacionais não permitem que o Brasil tenha condições para melhorar as casas em questão de furacões. Isso, e eu sei que ele está bastante errado, mas estamos acostumados com tudo isso. Entendi. Julie, fala a sua opinião, fazendo favor. Professora, repete a mesma pergunta que você fez para ele, por favor. Não, eu digo, nós estamos sofrendo consequências disso? Dessa questão de estar descumprindo os acordos, de não estar respeitando os prazos? Para eles, do governo, eu acho que eles não enxergam as consequências, porque eles só pensam no lado de acumular riquezas, de conseguir, mesmo com os tratados, eles não cumprem para poder conseguir ter uma renda maior, continuar explorando a estimatura. Mas a gente percebe que a poluição tem afetado a qualidade do ar, a saúde no caso, essa qualidade do ar afeta a saúde. Bom, foi o seguinte, vamos ler esse texto aqui comigo? Abre lá na placa 52, para a gente continuar a discussão em relação à questão do aquecimento global em si. Vamos lá? Caio colocou aqui, Caio colocou assim, professora, igual eu citei na aula de geografia, que possui muitas associações e organizações, que lutam para preservar e conservar o ambiente, tão preciosos para nós, mas a minha opinião, mesmo com todo esse esforço e sofrimento que eles fazem, ainda não é o suficiente. Verdade, né, Caio? A gente consegue perceber isso aí com as mudanças climáticas. Você vê, o clima, ele depende de várias variáveis, de várias dinâmicas para se chegar à conclusão de um clima. E as ações humanas estão provocando-se alterações climáticas. Vamos lá, então? Vou fazer a leitura desse texto comigo lá na página 52. Eu vou lendo aqui, vocês acompanhem comigo aí. Modelos científicos e comportamento humano. Aqui nós temos um quadrinho, né, que mostra uma pessoa que lendo o jornal e fala assim, aquecimento global, você não pode confiar num cara com um programa de computador para prever o tempo. Há 70% de chance de chuva hoje. E o sol lá fora, né, saindo, e a pessoa saindo aqui toda pronta para um dia de chuva, né? Sendo que há 70% de chance de chuva, né? Vamos lá, então. Em geografia, vocês estão trabalhando também essas questões? Ah, então tá, vamos lá. No primeiro quadro da tirinha, o personagem duvida da capacidade e previsão de modelos científicos rodados por computadores sobre a dinâmica do clima. A segunda tirinha prepara-se para a chuva previstas por modelos científicos. Não é isso? Essa situação reflete algumas características como a dificuldade de convencimento quando os argumentos utilizados vão contra nossas crenças. Se uma pessoa não acredita que esteja havendo um aquecimento global, torna-se mais difícil convencê-la apresentando fatos e argumentos. Reações típicas incluem a alegação de os fatos não passarem de mentiras, de a divulgação midiática ser uma tentativa de manipulação ou de as pesquisas serem promovidas por interesses financeiros ou pessoais de pesquisadores. Certo? Dependendo do nível do debate, pode haver também a indicação de eventuais pesquisas que refutem os resultados indesejados pelo interlocutor, aquilo que eu falei. Isso aí, a gente está vivendo isso, com a questão, por exemplo, do coronavírus. Até hoje, tem pessoas que acreditam, isso aí, turma, não tem o que discutir. Se eu estou falando com a pessoa que ela acredita fielmente que é aquilo ali como verdade, fica difícil uma discussão. Ah, professora, não, o coronavírus, na verdade, não é disso não, isso foi inventado, isso não é nada disso, só que existe a ciência. Eu sou cientista, eu sou bióloga, então eu tenho que acreditar naquilo que a ciência traz de informação científica para mim. E ponto. Então, ah, professora, tem a questão política por trás de tudo isso? Com toda certeza, a gente sabe que existe. Por isso que a gente, eu, por exemplo, como cientista, eu tenho que me embasar sempre na ciência. Se não, não faz sentido eu estar exercendo a profissão que eu exerço. tá? Então, olha só. Logicamente, a ciência, e não apenas ela, é um campo de disputa entre pessoas com ideias diferentes. Isso sempre vai acontecer. Por exemplo, até hoje, eu tenho cientistas que querem comprovar que o planeta Terra é planos, terraplanistas. Essa questão, essa discordância, ela é necessária para o conhecimento existir. se todo mundo concorda com todo mundo, querendo ou não, a gente deixa de aprender. Não é verdade? Porque quando a gente entra num debate, que é isso que nós vamos estar fazendo agora, é exatamente isso. O que não pode é faltar o respeito com a opinião do outro. Ah, isso aí eu não vou aceitar. Por isso, é comum haver discordâncias entre cientistas e também que eles argumentem e aceitem ou não argumentos dos outros com base em crenças prévias e pessoais. No entanto, o campo científico tem avançado justamente pela possibilidade desses embates e por necessitar convencer, a maioria da comunidade científica consolida, então, o modelo científico. Tá? O humor da tirinha reside justamente no fato de um personagem duvidar desses modelos no primeiro quadro, mas de aceitá-los sem questionamento no segundo, saindo de casa com guarda-chuvas e roupas próprias para uma tempestade. é o que acontece por muitas vezes. A pessoa fala assim, não, esse negócio de coronavírus é balela, é mentira, entendeu? Quilo, mas está saindo de máscara. Então, não é exatamente que a pessoa não está duvidando 100% da ciência. Tá? Uma pessoa ainda mais desconfiada das previsões da ciência poderia alegar que a previsão do tempo erra muito. Pode ser que algumas agências errem mesmo, mas para saber se isso é verdade ou não, a ciência conta com uma poderosa ferramenta, a possibilidade de verificação. Entretanto, para verificá-la, é preciso compreender seu funcionamento. Por exemplo, olha só, uma chance de 70% para o dia de hoje não significa que vai chover com certeza. Consegue entender isso? Ela diz que é 70% de chance de chover, mas eu tenho 30% de chance de não chover. Significa que se fosse observado 100 dias como esse, ok? Em 70% dele deveria chover e 30% não. Certo? Podemos avaliar se o modelo funciona ou não somente após observar muitas incidências. Não é verdade? E é preciso registrar os resultados de todos esses dias para ao final comparar com as previsões. Não basta confiar apenas problemas na memória. Tipo, ah, em janeiro costuma ser assim, em dezembro costuma ser assim, não. A pesquisa tem que acontecer o tempo inteiro. Um dos problemas da memória é que costumamos nos lembrar de quando as coisas dão errado. Como naquele dia da semana em que você voltou para casa ensopado pela chuva e com raiva por ter acreditado na previsão que dizia que o tempo seria firme. Não é verdade? Não costumamos nos lembrar dos outros dias da semana em que a previsão do tempo acertou e não enfrentamos maiores problemas. Por isso, o registro é um critério muito mais confiável que simplesmente a nossa memória. Turma, eu achei esse texto fantástico porque ele mostra exatamente como a ciência trabalha. a ciência ela não vai trabalhar em cima de achismo. Ah, eu acho isso, eu acho... Não. A ciência ela tem que trabalhar em cima daquilo que ela consegue comprovar. Nós estamos vivenciando muito isso com essa questão do COVID. Ah, eu acho que esse remédio dá certo. Aconteceu a questão de um medicamento que achavam que era eficiente alguns médicos estavam receitando outros não. a ciência não funciona assim. A ciência ela só vai aceitar o uso desse medicamento quando ela conseguir comprovar que não vai ter efeito colateral certo? No uso desse medicamento com a pessoa contaminada com COVID. Isso leva tempo. Certo? Então, turma, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o senso comum que é o nosso conhecimento e o conhecimento que a ciência nos traz. Certo? Isso é muito importante. A Júlia até colocou aqui, né? Professora, em alguns lugares liberaram que os médicos usassem e usa se quiser ou não. Turma, é muito complicado isso. Isso é muito complicado. Igual, por exemplo, o que nós precisamos é da vacina, na verdade. porque a vacina ela vai ser produzida para a gente estar evitando a contaminação. Ok? A vacina ela já está em produção. Só que a gente tem que entender que eu preciso produzir vacina para o mundo inteiro. Isso leva tempo. Não é verdade? Outra coisa, médico. O médico acha que pode. Não funciona. Não é o médico que tem que achar. O médico não pode fazer um teste no paciente. Certo? Quem tem que testar isso em laboratório são cientistas. Testou. Resultado positivo? Usa. Certo? Isso é feito em cima exatamente do que está falando aqui. Em cima de resultados. vamos supor eu tenho que testar isso em 100 pessoas. Vamos supor que eu usei a cloroquina em 100 pessoas. 90% dessas pessoas recuperaram. 10% não. Sinal que o medicamento foi suficiente. Só que não foi isso que estava mostrando. Muitos estavam tendo efeitos colaterais e morrendo com o uso do medicamento. Certo? Então as pessoas exatamente Caio. Caio colocou porque a professora não é porque ele é um profissional da saúde. Certo? Que ele tem esse poder de testar medicamentos. Não é assim que funciona. Tá? Então assim eu acredito muito na ciência. Tá? Trabalho trabalhei muito com isso na minha graduação. Tá? Por exemplo esses exames de teste de covid. Né? Até isso é complicado testar leva tempo. Tá? Esses testes eles são demorados. O teste mesmo que dá o resultado exato é o teste de PCR. Tá? Não é aquele de pingar a gotinha e a gotinha de sangue. ele pode ter algumas variações às vezes pode testar negativo e depois positivo. Então é esse mesmo de tirar a saliva fazer o cultivo de DNA. Como se fosse um exame de DNA que é o exame de PCR. Tá? Que é o ideal. Então a gente tem que entender o seguinte isso leva tempo por isso que é necessário ter paciência. Tá? Da mesma forma que funciona aqui uma análise de clima. Eu não posso analisar o clima em cima da minha memória. eu preciso obviamente ter todo um processo de análise desse clima. Tá? Então por exemplo quando hoje eu afirmo que existe sim responsabilidade humana no aquecimento global existe uma pesquisa por trás disso. Mas professora eu continuo achando que não. Ok. Sua opinião. Só que assim você mostra que sim. Tá? Vamos lá então? Como é possível avaliar cientificamente se há ou não um aquecimento global? Fala pra mim o que vocês acham? Nós vamos fazer agora isso aí, tá? É pra fazer agora mesmo. Fala pra mim o que vocês acham? vai pensando aí. Página 52, né? O que eu preciso fazer? O Arthur Dias colocou assim professora a mudança de clima. Agora o Arthur eu posso comparar por exemplo a mudança de 2019 para 2020 por exemplo? Posso? tem que ser uma análise de um ano para o outro? Fala pra mim. Deixa eu voltar os bate-papo aqui porque tá passando rápido e eu não tô conseguindo acompanhar. Vamos lá. mudança do clima a Dias colocou assim professora observando fotos das geleiras nos polos de alguns anos atrás. Isso aí muito bem as geleiras show de bola turma o que eu tenho que observar né é comparar a temperatura mesmo do planeta a temperatura média tá de alguns anos atrás para atualidade. Quando a gente comparar isso é fato a gente consegue observar exatamente a variação da temperatura média tá não Arthur na verdade eu quero dizer o seguinte em relação ao clima mesmo o que a gente tem que comparar a gente tem que comparar a temperatura queimadas é uma das causas e também das consequências tá mas pra eu falar assim não tá tendo sim mudança climática o que eu tenho que comparar pra falar que tá tendo ou não um acrescimento global a temperatura média do planeta tá show de bola agora olha só como é possível avaliar cientificamente se o ser humano tem responsabilidade pelo aquecimento global essa aí eu gostaria que vocês é pensassem pensa aí como que eu posso é falar assim professora o ser humano tem sim responsabilidade a Aninha colocou assim professora antes da revolução industrial e depois por exemplo é um período que consegue me mostrar que houve bastante mudança então Caio como que eu consigo mostrar que é ele que intensifica fala pra mim o aumento da produção é fato que vai aumentar a poluição a gente fala muito isso em sala de aula não é isso? o aumento da população tem a ver com isso também? se aumenta a população aumenta a produção eu queria tanto que vocês falassem no microfone queria ouvir vocês é professora aqui eu pode falar então não sei se você percebeu ou se reparou que nessa pandemia tem muita gente morrendo certo? a cada dia tem uma contagem de morte fala devagar um pouquinho aí Matheus que eu estou muito rápido como quiser e também tem muitas pessoas nascendo sendo ela agora ou quem sabe ano passado ou até mesmo em breve outra questão não Matheus olha só fala normal normal nem tão slow motion e nem tão acelerado senão eu não consigo entender das duas formas fala normal então você quer acima do muro né? isso é peraí eu vou ver o que eu consigo fazer aqui rapidinho tá capricho um dos problemas da humanidade no que eu acredito que seja é a questão de natalidade e de mortalidade quando muitas pessoas morrem há uma taxa de muitas pessoas sem filho como é o exemplo que temos nessa pandemia tem muita gente nascendo mas também tem muita gente morrendo conforme fica essa questão de nascer e morrer leva a questão industrial porque é uma indústria que fabricava 50% da sua produção para bebês os outros 50% vai ser para a produção de respiradores mas se a gente nascer mais ou morrer mais como estivessamente falando vamos ter que dobrar a quantidade de ambas as partes é perigoso a gente começar a produzir mais para crianças e produzir menos respiradores para idosos como estivessas é um problema que pode acontecer e que em minha opinião vai acontecer entendi isso aí é uma análise do Matheus fala para mim outra pessoa por favor quem gostaria de participar vou colocar um texto aqui para a gente vou ler a gente vai discutindo tá temos que investigar se a responsabilidade do ser humano é uma questão mais complexa e modelos pensados podem sofrer críticas porque naturalmente sempre partem de premissas que podem ser questionadas por exemplo é possível comparar dados de temperatura média em relação a quantidade de pessoas na terra e observar se a temperatura aumenta com o crescimento populacional aquilo que eu falei quantidade de pessoas certo esse modelo parte da premissa de que todas as pessoas influenciam ou não igualmente no aquecimento global e também considera que os outros seres vivos não são relevantes a princípio aqui em si nós estamos só levando em consideração a espécie humana outro modelo possível consiste em comparar a temperatura média global com a atividade industrial que foi o que a Aninha colocou lá de início né considerando períodos antes da revolução industrial e após esse modelo parte da premissa de que antes da revolução industrial não houve não houve outros fatores relevantes capazes de influenciar na temperatura do clima então exatamente isso né aquilo que a gente estava comentando aumenta a população e o aumento da produção nas indústrias tá depois a pergunta diz assim deixa eu voltar lá alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre essa questão eu gostaria pode falar então voltando no século de 17 10 no século 18 em meio as primeiras revoluções industriais você percebe que em meio a essas revoluções tivemos um aumento gradativamente na produção do meio ambiente como assim quando a revolução industrial se iniciou muitas das pessoas ganharam menos emprego na questão de cada vez menos emprego restou na questão mais de mudanças de lugares porque quando você perde um emprego numa cidade você vai para outra cidade para ganhar emprego lá isso acaba matando o meio ambiente porque quando as pessoas migravam tinha que consumir nova casa novo mercado e matava a natureza como consumia então além de ter como também identificada a população também identificou o desmatamento também com certeza que também está ligado ao crescimento populacional né Matheus sim lógico quando uma família crescida tem que cortar uma árvore para se colocar uma casa ali e isso tem que correr muitos e muitos anos não deixa de ser um impacto ambiental né não deixa não deixa claro que não é uma da questão mais polêmica que acontece é a questão de migração humana com certeza o ser humano migrava por onde ele passava ele destruia tudo tudo que ele via se destruir até mesmo na colonização o Brasil aqui foi uma coisa que mais perdeu uma série de climas durante a colonização que foi o Brasil o pau-brasil o seu ouro tudo é isso aí vamos lá porque senão para a gente encerrar com a terceira questãozinha a terceira fala assim como você buscaria convencer o personagem da Tiguinha a tomar atitudes contra o aquecimento global que vocês quanto alunos aí que estudaram perceberam que existe sim relação da atividade humana com aquecimento global quais dicas vocês estariam dando para esse personagem para ele estar mudando seus hábitos para estar auxiliando as consequências do aquecimento global fala pra mim quais seriam por exemplo as soluções para isso quem gostaria Julie fala pra mim Julie no caso a ideia dele ele discorda que existe o aquecimento global ah eu tentaria mostrar algumas fotos para ele de como era antes da revolução industrial antes da alteração do clima para depois dá para mostrar foto das geleiras que é muito significante eu acho que na apostila do ano passado tinha eu até fiquei em choque quando tinha foi aí eu lembrando disso também tem da revolução industrial que começou a criar várias máquinas para facilitar o trabalho mas que também gerava a alteração do clima aí talvez ele ia perceber às vezes mostrando os fatos a pessoa passa a mudar os seus hábitos isso aí é muito importante mostrar os fatos não é verdade? mas o que turma? fala para mim vocês o que nós podemos estar fazendo para diminuir esses impactos pensa aí para mim fala para mim o que vocês acham? mas que tipo de consciência quais ações por exemplo nossas levar sacolas de pano para o supermercado colocar o lixo em locais corretos mas o que? vamos focar no aquecimento global e cimento e cimento global eu tenho uma ideia fala eu tenho uma ideia bastante precurdiária que poucos creio eu admitiriam mas na questão dela seria a questão de sustentabilidade por exemplo em vez de bom as agências de marca vão querer me matar por causa disso e se todas as agências de marca em vez de ter várias marcas em várias garrafas diferentes não se concentram em apenas uma imagem por exemplo a garrafa de coca-cola em vez de só ter coca-cola em vez de a coca-cola só vender refrigerante por que ela não vende cinco água e as empresas que estão ali prestando atenção disso ajudem ela a focar na concentração de vendas da marca coca-cola em vez de outras marcas como a pep o guaraná então se nós concentrarmos só na coca-cola haveria uma redução de nicho de latinha não tem sim Matheus eu até te entendo mas a gente pode focar por exemplo num produto mas se eu consumir muito ele dá no mesmo entendeu então assim a questão por exemplo que o pessoal está colocando sustentabilidade que eu estou acompanhando aqui tá todo mundo bate papo tá certo mas a gente pode fazer o que investir na reciclagem por exemplo se eu estiver usando muitas garrafas mas reciclando né eu estou tirando menos matéria-prima do meio ambiente então produzindo menos poluindo menos outra coisa que a gente não pode esquecer é o consumismo se a gente consome muito né algo que não tenha tanta necessidade que o ser humano é extremamente consumista tende a produzir mais então querendo ou não turma quando a gente fala assim ah mas o que fazer nós temos muita responsabilidade sim tá ó a Júlia colocou assim igual no Japão eles produzem muito lixo mas reciclam na China também eles reciclam muito né então o nosso o nosso lixo aqui no Brasil por exemplo ele é praticamente todo levado para o aterro sanitário e não é reciclado né então assim isso é um absurdo se a gente parar para analisar ele vai para debaixo de uma terra ficar enterrado lá esperando ser decomposto tá então turma vou encerrar por aqui que a nossa aula está prestes a acabar tá quinta-feira nós estamos juntos de novo tá e por favor entre exatamente na hora marcada para a gente não perder tempo da nossa aula tá ficou alguma dúvida show de bola então por hoje é só tá fiquem com Deus tchau 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 tchau